Olá, muito bom dia você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins ao vivo agora para falar sobre a situação de tempo e clima. Para isso eu converso então agora com Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e consultor em clima, que está todas as quartas-feiras aqui com a gente para atualizar essas informações. Assis, obrigado pela sua presença mais uma vez. Olá, olá aos ouvintes da Notícia Agrícola. Vamos mais um boletim das condições de tempo para o Brasil todo e como é que fica a previsão dos próximos 15 dias. Vamos fazer uma análise de como é que foi a chuva ocorrida nesse mapa agora de chuva acumulada do Instituto Nacional de Meteorologia de 5 dias. podemos ver aí chuvas bem significativas entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, vindo pelo sul do Goiás, Mato Grosso também, chuvas acumuladas ali que passam até de 100 milímetros em algumas áreas, né? Na região norte, acumuladas ali também na faixa de 150 a 200 milímetros. Podemos ver que entre Minas e a Bahia ainda fica este período de estiagem, né? Onde está existindo aí o verano sem chuva nessas regiões e também no Espírito Santo, né? Ainda sem chuva durante esses dias que estava prevista essa estiagem. Também no Rio Grande do Sul, as chuvas foram de maneira muito irregular, como estava previsto também, né? Algumas localidades contemporais bem significativas, mas outras localidades sem chuva, principalmente ali na parte oeste e meio centro do estado. Vamos ver agora como é que está a situação atual pela imagem satélite meteorológica. O satélite GOS-16 geostacionário é recebida no Instituto Nacional de Meteorologia, essa imagem. Podemos ver agora no momento, né? Tem boa convergência de umidade ali entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde deve desenvolver nuvens aí no decorrer do dia. Também muita nebulosidade, muita nuvens ali na região norte como um todo, né? Tem parte ali do Mato Grosso também, né? Onde deve desenvolver boas nuvens também. A gente vê que aqui no semelhante do Goiás, Distrito Federal, norte de Minas e a Bahia também é predomínio de sol sem nuvens, né? Como também toda a região do sul do Brasil até São Paulo, predomínio de sol até todas essas regiões, né? Mas em São Paulo, ali em norte de Minas, deve desenvolver nuvens no decorrer do dia, apenas pancada de chuvas isoladas. Vamos ver agora no próximo mapa como é que está a condição da previsão da distribuição espacial e temporal das chuvas, chuva acumulada nos próximos sete dias. Vamos ver aqui a chuva que vai pelo menos até o dia 14. Então a gente vê ali exatamente o que eu estava falando ali em Minas Gerais, né? Onde deve ocorrer chuvas intensas ali na parte meio, centro, sul, zona da Mata Mineira, acumulado de chuva ali que chega a algo ali de 150 a 200 milímetros ali nos próximos sete dias, né? Também a gente vê uma diferença ali na região sul do Brasil, né? Aliás, especialmente Rio Grande do Sul, onde deve ter pancada de chuva de maneira bem significativa no final de semana, no início da próxima semana, né? Chuvas intensas ali também que chegam na faixa ali de 70 até 100 milímetros ali em algumas regiões, né? Então já dando uma boa mudança na condição de tempo do Rio Grande do Sul, que deve acontecer no início aí, iniciozinho da próxima semana. Boas chuvas também para o estado do Paraná, chuva de maneira mais, de uma maneira mais distribuída de maneira geral, né? Também devendo acontecer no final de semana, para o início da próxima semana, essas condições. E ali em Santa Catarina, chuvas melhores na parte leste do estado, né? Parte oeste interior, de maneira com chuvas isoladas. Também chuvas intensas bem volumosas em grande parte região norte, ali do Amazonas, no Amapá também, onde o volume de chuva deve chegar de 150 a 200 milímetros. E também ali no norte do Pará, com volume de chuva de 70 a 90 milímetros. Também no norte do Maranhão, norte do Tocantins, chuva de 70 a 90 milímetros. E também ali, grande parte ali do Mato Grosso, né? Pessoal venta parte do meio norte, oeste e centro do Mato Grosso, com volume de chuva nessa faixa também, de 70 até quase 100 milímetros ali os acumulados. Mato Grosso do Sul, também com boas condições de chuva, né? Mariano, de 70 até 90 milímetros, acumulado de chuva para os próximos 6, 7 dias. Porém, vê que na Bahia e Minas Gerais, ainda voltando as condições de chuva, mas de maneira isolada, né? Pouca chuva ainda devendo acontecer. Pancada de chuvas isoladas ali no oeste da Bahia, também no sudoeste da Bahia e também no norte de Minas, né? Sim. E ainda ficando sem chuva algumas áreas. Vamos ver agora o próximo mapa, que é a chuva acumulada dos próximos 15 dias. Assis, podemos só voltar um pouquinho naquele mapa de 7 dias antes da gente ir para a previsão estendida? Porque eu queria te fazer uma pergunta relativa aí, né, a condição que você trouxe. Bahia ali tem condição de chuva isolada, seguindo mais ou menos o que a gente teve nos últimos 5 dias, né? Mais chuva ocorrendo pela maior parte do país. Olhando esse mapa, a gente consegue ver que áreas de cana, né, ali em São Paulo e áreas de café em Minas Gerais, que é o maior estado produtor, seguirão sendo beneficiadas, né, pelas precipitações. Mas a gente tem uma condição aí que deve ter atenção em relação às chuvas acontecendo, onde a colheita de soja, né, está em andamento. A colheita de soja está até mais lenta do que em outros anos, mas ela já está acontecendo em Mato Grosso, estado do Paraná. Essas chuvas previstas ao longo dos próximos dias para a maior parte do país, de alguma forma, podem impactar essa colheita, né? É, principalmente ali no Mato Grosso, né? Essa chuva continuando, não está continuando a chuva do Mato Grosso, né? Ali na região de Sinopos e no núcleo do Rio Verde Sorriso, né? Não está dando trégua. Então, pode realmente trazer uma certa, vamos dizer assim, atrapalhar um pouco ali com a colheita de soja. No Paraná, nem tanto, né? No Paraná, a chuva sendo de menor intensidade, mas, porém, nesses dias agora até o final de semana, ainda as chuvas estão meio isoladas também, devendo intensificar um pouco no início da semana, mais a gente chama atenção realmente é para o Mato Grosso, né? Para o Mato Grosso, que está na colheita e a chuva está continuando pela frente, não está dando tréguas assim, né? Então, realmente, pode trazer transtorno lá para o Mato Grosso. Exatamente. E ali na região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? A gente também chama atenção, porque ainda está persistindo, para domínio de sol, pouca chuva ainda para esses dias ainda, né? Sim. Preciso atenção justamente para esse cenário, né? A colheita está atrasada, então, é preciso atenção com essas precipitações. A gente precisa acompanhar dia a dia justamente o cenário, né? Para saber se o produtor consegue, né? Em um dia ali colher um talhão, em outro dia acompanhar a condição para justamente avançar com os trabalhos que estão lentos aqui pelo país. Esse mapa que você traz para a gente, Assis, é até o dia 15 de fevereiro. Não, esse é até o dia 14. Como é o dia 15, 16 do TC, né? Ele pega, devido à hora do TC, ele pega até o dia 14, né? Às 24 horas do dia 14, mais ou menos. Perfeito. Então, até o dia 14 de fevereiro, o mapa que a gente mostra aí de previsão de precipitação para os próximos dias, mas a gente tem um mapa mais estendido, não é, Assis? O que que reserva para a gente? É, exatamente. Aí, aqui nesse mais estendido, aí novamente a gente chama a atenção aqui, né? Porque aí aumenta, vai na próxima semana, já passando ali do dia 14, mais ou menos, pegando dia 14, dia 15, já começa aumentando as chuvas aqui novamente, aqui para o meu centro do Brasil de novo, né? Então, a gente vê que dá um aumento nas chuvas aqui para o Tocantins, para o Goiás, e também pega mais umas chuvas aumentando um pouco aqui no Norte de Minas e na Bahia, né? Em relação a esse primeiro mapa aqui. Está vendo aqui no mapa que a gente estava vendo? Estava quase sem chuva aqui no Norte de Minas e na Bahia. Já aparece a condição de chuva. E aí a gente chama a atenção à persistência de chuva aqui no Mato Grosso. E aí a persistência de chuva no Mato Grosso, que não é bom, né? Porque está na colheita, e aí realmente pode trazer transtorno lá para a colheita. E segundo ponto aqui também, né? Também aí fica pestinho de chuva de maneira mais fraca, não muito intensa, mas assim dando chuva no Paraná. E aí já aumenta mais a chuva aqui também no oeste do Paraná, né? Isso também não é bom porque aí, pestinho de chuvas assim, aí já deve estar também ainda mais evidente a colheita do Paraná a partir da próxima semana, né? Vão conseguir avançar melhor com os trabalhos por lá, então, diante dessa condição, né? Ou seja, olhando mais à frente, virada da segunda quinzena de fevereiro para o final de fevereiro, muita chuva ainda prevista para a maior parte do país. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Assis, queria aproveitar a sua oportunidade também para a gente falar um pouco mais sobre a condição de clima, né? A gente está aí, principalmente lá na região sul, tendo os reflexos ainda bastante persistentes do Laninha, o Rio Grande do Sul enfrentando baixos volumes de chuva nos últimos anos, né? Uma condição bastante complicada por lá, principalmente para a agricultura. e vi alguns reportes dizendo que o Laninha pode começar a perder forças, né? Aqui a gente já vê que naquele outro mapa que eu mostrei também no início da próxima semana, mais ou menos, né? Boas condições de chuva para o Rio Grande do Sul já dando uma mudança aí, um sinal de algum fôlego aí de amenizar a situação da estiagem no Rio Grande do Sul, mas, porém, ainda está no resto da Laninha. Está fraca, né? A Laninha está fraca, está em seu término, né? Deve estar terminando agora, mais ou menos, aí, de agora para fevereiro, para março, está em seu término. De uma vez, entrar num período, o Oceano Pacífico Equatorial, entrar num período de neutralidade, né? Que está mais previsto acontecer isso. Então, a gente vê aí que tem o término da Laninha já dando aí uma certa mudança aí para as condições de clima para o Rio Grande do Sul. Mas, porém, essa condição dessa mudança de clima para o Rio Grande do Sul já chega num, vamos dizer assim, de uma maneira tardio, né? Chega tarde. Chega tarde. Porque o que já perdeu, que já perdeu, perdeu. Não tem mais jeito, né? E eles plantando agora, pode ter um certo risco aí também, né? De pegar umas geadas antecipadas, geadas um pouco antecipadas já em abril e ter problema também com o plantio, né? Sim. E, Assis, tem a possibilidade já, a gente já consegue olhar chances de ocorrência de um euninho ao longo dos próximos meses? O que você tem acompanhado em relação a isso? É, aí a gente vai entrar num período neutro agora, né? E, consequentemente, de uma maneira até rápida, né? Está indicando já de um possível, possível euninho, né? De um possível e vinda de um fenômeno climático e uninho já acontecendo agora para meados do ano, né? Mais ou menos meados do ano de surgir aí o fenômeno e uninho e, ao longo do segundo semestre, a gente tem esse euninho, né? Então, se a gente tiver esse euninho ao longo do segundo semestre, a gente vai ter uma situação completamente diferente aí nas chuvas do final do ano para início do próximo ano, onde deve favorecer mais condições de chuva para a região sul do Brasil e, consequentemente, a gente ter problema de chuva já para ali, para entre o norte e Minas, com a Bahia, né? Para o Nordeste, vindo já algum problema de estiagem com o efeito de euninho. Perfeito, Assis. Olha, por enquanto, muito obrigado pelas suas informações, por dispor aí o seu tempo para trazer as atualizações em relação à previsão do tempo e clima para os nossos internautas. Na próxima quarta-feira, a gente volta a conversar para trazer mais informações aqui para a nossa audiência, tá bom? Beleza, um abraço para todos. Falamos, então, aí com o Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e consultor em clima, a gente trazendo todo o cenário em relação à previsão para os próximos dias. Muita chuva sendo prevista para áreas centrais do país, né? Chuva acontecendo, na verdade, na maior parte do Brasil, principalmente nessa primeira quinzena de fevereiro, segundo os mapas que o Assis trouxe para a gente. E é claro que, diante dessa condição, a preocupação dos produtores é para a colheita da soja, que está acontecendo, está até atrasada em relação a outros anos aqui no país. E o foco, segundo o Francisco, é em relação ao estado de Mato Grosso. O principal estado produtor de soja do Brasil está com a colheita atrasada também, em relação ao ano passado, em relação à média histórica. E essas precipitações que podem acontecer nos próximos dias podem limitar ainda mais os trabalhos que estão em andamento por lá. Vamos acompanhar tudo isso e vamos ter atenção para esse cenário. Por outro lado, segundo o Assis, nos mapas que ele trouxe para a gente, a condição de chuva ocorrendo em áreas ali de São Paulo, principalmente de Minas Gerais. Muita chuva prevista para Minas Gerais ao longo dos próximos dias. Inclusive, a nossa equipe está na cidade de Guaxupé acompanhando a abertura da Femagre, a feira que acontece para os cafeicultores de lá da região de Guaxupé. A chuva deve acontecer muito fortemente ao longo dos próximos dias e também é preciso atenção a esse cenário. No entanto, no caso do café, há benefícios ao desenvolvimento, assim como no caso da cana-de-açúcar, que ocorre o desenvolvimento para a colheita ao longo dos próximos meses aqui no centro-sul do país. A gente também trouxe atualização em relação ao cenário de Laninha porque as previsões climatológicas apontam que o Laninha começa a perder forças e deve dar espaço para um cenário de neutralidade ao longo dos próximos meses e é claro que isso, de alguma forma, traz um alívio, principalmente para o pessoal lá da região sul do país. No estado do Rio Grande do Sul, as chuvas têm sido bastante escassas ao longo dos últimos meses e os produtores, inclusive, estão enfrentando lá problemas com a semeadura porque sem chuva não tem como plantar a safra lá no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, segundo o Assis, essa condição tende a melhorar com esse cenário de neutralidade, mas a gente precisa estar atento também para as chances que também ficam maiores de um euninho à frente, que causa, é claro, também mudanças na atmosfera e muda também completamente o cenário de clima em todo o mundo e no Brasil não vai ser diferente. A gente vai ficar atento, então, para essa possibilidade de um euninho sendo estabelecido no segundo semestre deste ano de 2023. Bom, você que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, fica por aí, a gente segue com a nossa programação de boletins. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais e ter todas as informações atualizadas em relação ao agronegócio brasileiro. Eu fico por aqui, mas o nosso site segue 24 horas no ar. Fica por aí e a gente se vê! Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.